Salve, salve! Galera antenada! Estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas. E sempre com a alegria de saber que você está sintonizado no lugar certo. Por aqui você sempre encontra assuntos relevantes, importantes para a sua vida, com debatedores muito legais, formadores de opinião. E é claro, aqui pela Boas Novas tem sempre um conteúdo muito bacana para a sua vida. O Antenados de hoje começa e o nosso programa é de perguntas e respostas. Todas as sextas-feiras a gente faz um modelo um pouco mais dinâmico e vários assuntos, às vezes, que passaram no decorrer da semana. Ou, às vezes, de pessoas que nos escreveram através do e-mail, através do Facebook. E a gente, por aqui, debate de uma forma bem dinâmica assuntos relevantes, às vezes, do dia a dia que estão acontecendo na sociedade em geral. Para debater hoje o Antenados, a gente traz... Ele é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Internacional Europa-Brasil, teólogo e conferencista internacional, já figurinha marcada do Antenados, Amadeu Vieira. Muito obrigado pela tua presença, pastor Amadeu. Muito obrigado, Lincoln. É sempre um prazer poder estar aqui na Rede Boas Novas, nessa TV que é líder em audiência evangélica no planeta. Legal. Ele é bacharel em teologia, psicanalista e membro da Igreja Batistá. Atitude, meu amigo, pastor Rafael Soares. Uma honra tê-lo aqui, Rafael. Olá, meu amigo. Tudo bem? Bom ser que está aqui. É gostoso e hoje é desafiador. Perguntas e respostas é na lata. Que o senhor nos capacite para que a gente possa esclarecer a luz da Bíblia, o que os nossos amados possam perguntar. Amém. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, da missão em Madrid, na Espanha. Pastor Daniel Filho. Um prazer, uma honra tê-lo aqui, pastor Daniel. É um prazer todo meu de estar conhecendo todos vocês. Estou muito feliz por estar com vocês nesse dia de hoje. Legal. A gente, como falou no início da abertura do primeiro bloco aqui do Antenados, o programa de hoje é, todas as sextas, a gente tem o Antenados Perguntas e Respostas, né? Então, eu começo com uma pergunta aqui. Pastor, que usa dízimos para construir casas para membros, diz que igrejas devem ficar atentas às necessidades do povo. É uma indicação interessante, né? Eu sou bem. Cada um tem o seu estilo de administração e precisa ser respeitado. O estilo de administração de cada indivíduo, de cada pastor. O que ele não pode fazer ou querer fazer disso, uma regra e achar que todo mundo tem que fazer isso. E aí você vai implicar para o contexto social, que diferencia de igrejas na Barra da Tijuca, de igrejas lá na roça, onde eu pastoreio, igrejas lá na comunidade. Isso vai depender da necessidade e do propósito para a igreja. Se a igreja tem condição de fazer casas para os que não têm onde habitar, que seja do dízimo, das ofertas, de outras doações, que faça, vai ser muito maravilhoso. Ele não pode fazer disso uma regra. Todo mundo tem que fazer isso, né? Porque aí tem que deparar com essa questão de cada local. A igreja tem o perfil da sua comunidade, né? Tem o cheiro das suas ovelhas, né? Então ela tem que se adequar com o perfil de onde ela está inserida. Existem igrejas que têm a sua demanda de montar prédios como clínicas de viciados, para poder tratar dos viciados, que a sua comunidade se estende para essa demanda. E nesse cenário parece que a comunidade precisa de moradia. Então não vejo, não entendo como um problema a igreja em se empenhar na moradia dos seus membros, para melhorar a qualidade social, a qualidade de vida dele, que hoje em dia parece ser o mínimo que os membros precisam. Ou seja, acho perfeitamente normal, acho louvável que o pastor se preocupe com o seu rebanho ao ponto de querer investir em moradias. Pastor Daniel. Olha, eu concordo com o pastor Amadeu, na conversa dele, porque se a igreja tem condição, ela pode ajudar, mas se ela não tem condição, vai da ovelha do membro entender isso. Entendeu? Então hoje está difícil você debater sobre o que passa pela mente da ovelha. Porque, que nem eu estava ouvindo um assunto essa semana, que uma mulher precisou de fazer uma cirurgia. E de repente ela chegou no pastor e o pastor falou que ele não podia ajudar ela. Isso ficou um conflito. Por quê? Ela falou, eu devolvo meu dízimo e o pastor não pode me ajudar. Então tem que ver a condição da igreja. Tem uma outra pergunta interessante aqui, que diz assim, ativistas pedem fim da isenção tributária para igrejas que não realizarem casamento de gays. A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em legalizar o casamento de gays em todo o país motivou o editor da revista Fusion a pregar o fim da isenção tributária das igrejas que se recusam a aceitar as uniões homossexuais. Olha, diferente do Brasil, os Estados Unidos tentou igualizar a questão social dos homossexuais. Ou seja, eles estavam preocupados na não discriminação. Quando um homossexual procurava o seu trabalho, ele já era considerado algo menor, depreciado. Diferente do Brasil, que está procurando dar privilégios aos homossexuais. Então, essa é uma diferença. E é claro, por ele já terem tratado com igualdade, já vai começar alguém buscando preferências. Então isso aí não me surpreende. Vai ter sempre alguém tentando ser além do que estão de acordo com o contexto bíblico, coerente, social e familiar. Porque o casamento não é uma questão social. O casamento é uma questão divina, é uma questão de Deus. Não se mete nisso. Então vai começar agora a vir várias tentativas de dar preferência ao errado. Assim como é no Brasil. E sobretudo esse mandrake, essa armadilha. Esse mandrake. Gostei do mandrake. Mandou, né? Essa armadilha de querer fazer as pegadinhas contra as igrejas. Por que atingir a igreja? Porque a igreja tem o princípio bíblico que o casamento para nós, como igreja, como servos de Deus, é homem e mulher. Acabou. Não tem outro meio. Os homens, a sociedade, por conta do pecado, que vai se enveredando por esse caminho pecaminoso, que foi condenado por Deus e é condenado pela palavra do Senhor, eles vão se adaptando. E os próprios defensores que impõem isso são os próprios homossexuais ou homoafetivos que vão entrando no poder, buscando o poder e vão tentando colocar essa questão aí de fazer valer as suas ideias, essas loucas ideias. Acho que macho é com mulher, mulher é com macho, homem com homem não dá certo. Mulher com mulher não dá certo. Tá entendendo? É tomada e é a fêmea e o macho, né? A tomada, o cabo que é tomada e tal. Não dá, né? O mandrake, as conexões, legal, é, pastor? É isso o negócio. O negócio é isso. Eu, particularmente, pra mim, casamento é um só. É homem com mulher e a mulher com homem. Pra mim, outro casamento não existe. Apesar que hoje já tem igreja que já faz seus casamentos, vice-versa e assim vai. Mas eu sou contra. Sou contra. Há poucos dias eu fiz um programa aqui em que a gente viu uma notícia que até o dicionário, o Micaelis, né? Eles mudaram no dicionário. Meu Deus. É, e a tradução anterior de casamento era de macho e fêmea. Mas aí eles mudaram no Micaelis com relação à literatura, né? De que casamento estão abrindo uma exceção no sentido de até ser pessoas do mesmo sexo, né? Você percebe que as exceções também, as adaptações também estão no nosso contexto até de casamento homem e mulher. Por exemplo, existem casamentos em que o homem da casa é a mulher. E aí? Acho que isso daria tema pra um outro tipo de debate. Não pra esse, mas convenhamos. Isso tem sido uma norma hoje na sociedade, infelizmente. E por conta desse avanço na tecnologia, essa exigência e esse aumentar da ciência, a mulher foi buscando seus espaços. Verdade. Hoje nós temos casais, bons casais, em que a mulher exerce um papel maior na questão do poder econômico. E o marido, e aquele cara, até conheço um casal, tenho um amigo assim, e ele é mais tranquilão, mas é um cara super macho. Se é que existe super macho, só pra dizer que ele é homem mesmo. Basicamente hoje, só ser macho já é super macho, né? Porque essa sociedade está transformada, né? E ela trabalha muito, ela teve o privilégio de enveredar dentro dos seus dons naturais e cresceu. E eles são super suaves nessa questão. E ele é mais presente na casa, ele cuida mais das crianças, o trabalho dele permite um tempo maior. E tem esse lado legal, por conta dessa sociedade capitalista que exige do homem, exige que os dois trabalhem, exige que o homem se, vamos dizer, se readapte também ao novo sistema de vida do planeta. É uma questão social, né? A mulher ganhou espaço no mercado de trabalho, tem a sua identidade como profissional estabelecida, mas parece que perdeu um pouco a sua identidade enquanto mulher. E isso é um pouco natural, né? O homem, por exemplo, como provedor e com a vida dinâmica e acelerada, antes a mulher demorava um dia inteiro pra fazer o almoço, pra cuidar da casa. Hoje tem um monte de pessoas que podem ajudar, tem a geração micro-ondas. Então a mulher fica disponível a tarde inteira. O que ela vai fazer? É o tema de uma mensagem minha, geração micro-ondas. Aí, mandou, pastor. Então você vê o quê? A mulher tem tempo. O que ela vai fazer com o tempo livre? Vai estudar. E o homem, enquanto tá trabalhando pra ser o provedor natural, a mulher estuda, se capacita, se qualifica, e por consequência, infelizmente, por falta de preparo, perde a sua identidade na família, na sociedade. Tem uma fala do pastor Silas a respeito, em resposta a essa questão aí que nós colocamos a hora atrás, minutos atrás, minutos atrás, que tá tudo legal, mas vamos ver daqui a 30 anos o que essa modificação vai gerar na sociedade. Eu acho que o bolo vai solar. Eu sei que gosta de fazer umas comparais, eu acho que o bolo vai desandar, entendeu? Essa colégio de pau tá rodando ao contrário. Então ele disse, ó, tá tudo readaptado, mas nós vamos gerar uma geração aí de delinquentes, uma geração depressiva, uma geração estranha, uma geração esquisita. Depressiva, suicida, suicida. Hoje já tem outra geração de doentes que são a automutilação. Tem a afensão e sensibilidade. Porque tá faltando humanidade. De lares, muitas vezes, totalmente destabilizados, né? Uma geração sem uma referência no celular, na sua educação. Fiqueza financeira e pobreza de qualidade de vida. Pastor Daniel, na Espanha existe essa luta, esse preconceito, essa coisa desses assuntos em relação ao casamento, de homoafetivos. Como é que é, na Espanha, esses assuntos em relação à igreja evangélica? A igreja evangélica, eu tava falando com meu amigo Gustavo, que essa relação de homem sexual, lá é normal essas coisas? Lá você entra dentro de um metro, o homem tá beijando um outro... Metro é o metrô, porque ele tá há mais de 20 anos lá, ele tá, o português dele tá todo assassinado, né? É essa coisa, né? Metro tá no metrô. Eu vou fazer uma tradução aqui. Vai dentro da casa, né? Obrigado. Obrigado. É normal você... Lá já tem igrejas que já são liberal, homem casar com homem, mulher casar com mulher, e você tá na rua, você vê uma mulher beijando a outra, um homem beijando o outro. É normal. E se você for contra essa situação deles, existem leis, vão te processar e... Entendeu? Então, nós sabemos que... A gente vai pro break rapidinho. Agora que tá aquecendo, né? Agora que o meu outro... A chapa tá começando a aquecer. Mas a gente volta no próximo bloco, debatendo um pouco mais sobre esse assunto, e com outras perguntas, outras respostas. É claro a importância da sua audiência, porque aqui tem sempre assuntos muito legais pra sua vida. Antenados na geral, volta já. Segura, não usa a pena. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.